Olá, amores! Hoje eu venho aqui fazer o cut crease pra vocês, tá? O olho vai ser meio neutro e a boca tudo. Uma maquiagem para o outono. Se vocês quiserem estar modificando as cores, fica a critério de vocês, tá bom? Se vocês querem aprender como foi que eu fiz essa make, é só continuar assistindo o vídeo e vim comigo! E aí, amores! Eu vou começar pela sobrancelha, porque a gente vai ter que se guiar pelo final e tudo mais, certo? Então eu vou delinear e já sei que o tamanho dela tá certo. Então eu vou delinear ela agora. Vou utilizar um cartão, mas vocês podem estar colocando uma fita ou até mesmo não colocando nada. E depois que terminar, vocês pegam um cotonete com demaquilante para os olhos e faz aquele puxadinho aqui. Então você vai limpar e ele vai ficar esticadinho. Mas eu vou fazer assim com o cartão, tá? Se for necessário, eu vou limpar com cotonete demaquilante. Então eu boto o cartão assim. Pego um pincel chanfrado, uma aplicada de sombra. Vou pegar a sombra preta. E vou marcar acima do meu côncavo. No meu côncavo eu falei errado. Não vou marcar acima do meu côncavo. Vou marcar no côncavo, que é aqui. No meu caso, o meu. Então eu vou marcar primeiro. Vou depositar na sombra até que fique como eu quero. Pronto, já marquei. Já marquei, ficou assim puxadinho. Mas ainda vou continuar usando o cartão, tá? Eu vou pegar um pincel de esfumar com tudinho, aquele formato de lápis. E vou esfumar essa borda aqui. Depois vou pegar outra sombra, que é esta aqui. Mas pode ser qualquer uma que tiver na sua preferência, tá? É esta aqui. E vou esfumar novamente com essa sombra que eu mostrei para vocês. Então vamos lá, né? Colocar o cartão novamente no lugar. E começar a esfumar aqui. Bem de leve. No caso do meu olho, né? Eu vou utilizar agora esta sombra aqui, tá? Então, no caso do meu olho, ele... Ele não tem um cúncavo já assaltado, né? Isso que você já vê logo. Quando você olha para a pessoa, mesmo que ela esteja sem maquiagem, você percebe o cúncavo dela. No meu caso, não dá para perceber. Tenho que marcar mesmo. Então, aquelas que tem um cúncavo já assaltado, não puxe a sombra até o canto daqui. Porque senão vai dar o ar de ir mais profundo ainda o seu olho. No meu caso, eu posso fazer isso porque não vai parecer tão profundo. Então, para aquelas que tem a pálpebra saltada, não traga a sombra até aqui, tá bom? Então, eu peguei aquela sombra e vou aplicar aqui na borda. E vou esfumar. Eu vou aplicar o preto novamente. Porque preto é preto, né? Tem que sempre estar aplicando novamente. Mas, então, vou esfumando aqui. Conto o pincel de esfumar achatado. Continuo Esfumando. Eu não estou usando cartão, mas se vocês quiserem estar usando, pode, viu? Não estou usando nesse momento. Eu vou pegar uma sombra mais clara. Para passar abaixo da sobrancelha, que é essa daqui. E vou passar aqui embaixo. E vou continuar, né? Esfumando. Tirei o excesso do que eu passei aqui embaixo da sobrancelha. E vou esfumar aqui novamente. Eu não vou reaplicar o preto agora. Então, vou pegar o jumbu branco da NYX. Vocês podem estar usando um corretivo. Tanto faz. Eu vou passar em toda a pálpebra. Móvel. Para deixar a cor mais intensa, né? E fixar mais. Só que eu vou tomar muito cuidado para eu não ultrapassar esse preto. Fazer bem certinho. Então, tenha toda a calma do mundo. E vamos lá. Com o dedo mesmo, eu vou espalhar. Né? Para deixar mais bonitinho. E com todo cuidado para não passar para o preto. Tá bom? Agora, com um aplicador de sombra. Eu vou pegar uma sombra marrom. Mas isso também fica a critério de vocês, tá? Se eu usar a cor que você preferir. Aqui, vou pegar um marromzinho. Com uns brilhos dourados. Essa é da Vult. O nome de todos os produtos eu vou deixar no blog. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Pronto. Eu vou pegar a sombra preta novamente, que eu disse que eu ia retocar ela. Com aquele mesmo pincel que eu utilizei no começo. Eu vou aplicá-la. Com o contonete, eu vou limpar aqui a lateral. O contonete tá sem nada, viu? Então, vou esticar assim, vou passar. Vou dar uma olhada, né? Assim, uns dois olhos, para ver se tem um... Sempre vai ter algo diferente, mas a gente tenta ao máximo deixar igual, né? Então, ok. Para mim aqui tá beleza. Eu vou pegar um lápis e vou usar como... Vou fazer um delineado. Mas vocês podem estar usando um delineado em gel ou qualquer outro. Eu não digo que deve ser um delineado direitinho, porque vai do gosto da pessoa. Eu fiz isso aqui. E vou fazer desse lado. Tentar fazer em igual. Com o contonete, eu vou pegar uma sombra branca. E vou aplicar aqui no cantinho lacrimal. Vou utilizar um Curvex. E vou passar máscara bastante. Se você quiser estar usando estilos curtíssimos, também pode estar usando. Aí agora eu vou aplicar máscara tanto nos estilos inferiores como nos superiores. Vamos lá? Na linha d'água eu vou passar um lápis preto. Esse aqui é o da Alice Salazar. Vou passar somente na linha d'água. Então, amores, agora eu vou fazer a pele e já volto. Tchau. 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 Então, amores, já fiz a pele. Já porque o batom, se vocês quiserem saber qual é, é só correr no link aqui abaixo do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da Make. Se gostou, não esquece de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito, é só se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí Tchau.